De conferência de imprensa com o Pedro Sousa, depois da primeira banda do Indoor, Pedro, não foi, obviamente, a entrada que queria em 2023, também quero perguntar sobre isso, sobre este encontro, preciso encaminhar para uma revira-bota, pelo menos no segundo set, o que é que faltou para a competição? Sim, acho que no primeiro set não tive grandes chances, no segundo já consegui criar mais dificuldades nos jogos de serviço dele, acabei por ter mais que hipóteses de levar o jogo para terceiro set, mas infelizmente não consegui, também são condições aqui que para mim são um bocadinho difíceis, com um jogador também que tem um estilo de jogo que me deixa bastante desconfortável e acho que faltou servir um bocadinho melhor, aguentar melhor um ponto ao outro que acabei por falhar no segundo set, nas alturas estava à frente. Com um pouco de tudo aquilo que não gostas, que é as condições que é o jogo do adversário, foi tão bom, não consegui desaproveitar para finalizar ou encontrar a solução, ficaste muito frustrado? Não, acho que fiquei muito frustrado pela manhã de que tive em casa. Não, são condições que já sei que são complicadas para mim, ainda para mais com este tipo de jogador que tinha um excelente serviço, não dava muito ritmo de fundo e também não era tocha de fundo, não era que não soubesse jogar, batia com força e deixou-me bastante desconfortável, ainda assim como disse, tive mais que hipóteses de pelo menos levar o jogo a terceiro set, já estava um bocadinho melhor agora no segundo, mas é um tipo de competição diferente do que eu estou habituado, principalmente na terra batida, há muito menos chances, jogo muito mais rápido, há menos tempo para pensar, não tenho tanto ritmo e às vezes essa falta de ritmo no encontro, quando se calhar tenho um breakpoint contra e tenho que meter bola dentro, quem tem a rebatida estou acostumado a fazer isso aqui, manda bola para fora, são um tipo de competições diferente e é isso, também tive uma semana para treinar praticamente só desde a maia que estive a recuperar, mas ainda assim foi o jogo que consegui e o forçado que eu estava no fim foi um acumular de situações. Não, o serviço por acaso é sempre a pancada que mais problemas me dá, piso rápido e como disse, sentindo ali um tipo de competição diferente, enquanto em terra se calhar posso fazer, posso ter uma porcentagem de 70, 80% e consegui ganhar bastantes jogos com isso, porque sei que na resposta vou responder praticamente a tudo. Aqui em Rápio não é bem assim, faz-me puxar um bocadinho mais pelo serviço e eu acabo por não estar a vitória a jogar tantas vezes com o segundo e com algum receio entre aspas de levar logo bombas de segundo serviço e acabo por cometer alguns erros, mas queria mesmo forçar também a puxar pelo serviço, independentemente do resultado e de fazer mais depois de faltas ou não, foi algo que eu estava preparado para que fosse acontecer e que sabia que poderia acontecer e queria mesmo forçar nesse aspecto porque acho que se quiser jogar em piso rápido, vou ter que superar isso. A última vez que falamos contigo, estavas a jogar bem em vez de um português e depois deixaste no ar a possibilidade de não voltares, vimos que com o Alcá, portanto, boas notícias e o... Boas notícias não sei! Mas contando-te um pouco como é que foram estes dias, se é que lhes podes contar ou queres contar alguma coisa? Sim, não, acho que não há grandes problemas, como tinha dito, depois a mãe ia tomar uma decisão, a verdade é que acabei a maia, estava um bocadinho frustrado, estava, não sei, estava triste, estava pela maneira como acabei, até da maneira como estava a sentir na altura, mas era algo que eu também já tinha na minha cabeça, que ia ter que tomar uma decisão. Havia uma parte de mim que estava satisfeita, que já concretizei bastante dos objetivos que tinha, tenho uma carreira da qual tenho orgulho, mas havia também uma parte de mim que ainda acredita que consegui ter a consistência, conseguir manter o nível, por exemplo, em alguns jogos do ano passado, que consegui manter esse nível com a consistência durante o ano, que consigo voltar a estar perto do Top 100 e foi essa parte que eu decidi ouvir. sei que não é fácil, sei que as odds, se calhar, também estão contra mim, mas acho que vale a pena tentar e se mesmo que não consiga, o facto de ir conseguindo algumas vitórias pelo caminho já vai fazer com que valha a pena. Mas foi uma decisão fácil de tomar, não foi? Fácil, fácil não foi, mas foi uma decisão em que tive que pensar bastante, tive que meter bastante coisas na balança, mas é que como disse, ainda havia uma parte de mim que acreditava e acho que vale a pena dar ouvidos e mereço também essa hipótese de, enquanto o corpo deixar, enquanto me senti bem, de ir tentando. Há alguma coisa em concreto que ficasse a voltar, que tu já estás para o Top 100 e já jogaste os grandes anos? Tens algum objetivo concreto? Não, eu gostava de voltar à Top 100, como disse, mas sei que não é fácil, sei que a probabilidade é baixa, mas eu acredito que se tiver, se conseguir ter a consistência e jogar de torneios o ano inteiro, que posso jogar lá perto e foi isso que me fez voltar a voltar a jogar, acho que não queria jogar só por jogar, só para jogar mais um ano, quero voltar ao meu melhor nível, quero voltar a ter consistência a esse nível e conseguir fazer bons resultados ao longo do ano consistentemente, que é isso que faz um bom ranking e é isso que me faz voltar a voltar, não, me faz continuar a jogar até nível. Para alcançar-te isso, o que é que vais fazer? Porque nós temos várias competências em Portugal, mas não são suficientes? Sim, acho que se tiver que ir a jogar Futures, irei jogar. Estou inscrito no Brasil, acredito que vai entrar no colifão ainda em terra abatida e depois tenho que fazer à vida, se for ter que ir a jogar Futures. Já fiz isso, já voltei ao zero uma vez, agora não estou no zero, já tenho mais experiência, acredito que poderei lidar melhor com essa situação e estou preparado para se tiver que ir a jogar Futures e jogá-los. A última vez que jogaste, se falaram na minha internet de ser o direito da família e por que ir a jogar? Sim, infelizmente pararam com a terra abatida aí, senão já lá estava, nem tinha jogado aqui, mas pronto, não sei se vou jogar lá e vou ganhá-los, o que é que vai acontecer, se vou ter nilo, mas estou preparado para ir lá sofrer e tentar amelhar pontos para voltar a jogar Challengers e torneios mais altos o mais rápido possível. Nada é garantido, sei que não é garantido nem que volte se calhar top 400, top 300, o que for, mas acho que vale a pena tentar. O que também passa a fazê-lo uma vez, fazer duas, que seja bem maior? Estás mentalmente preparado para isso? Eu acho que sim, estou com vontade, se calhar o ano passado não estava, este ano depois de tanto pensar, e isso era uma das coisas que mais passou pela minha cabeça, foi se estava preparado para voltar a jogar Future se tiver que ser e acho que sim, acho que é o necessário. Como disse, gostava de voltar a top 100 lá perto e vou ter que passar por Future nessa altura, a não ser que ganhe dois torneios assim de seguida, que é complicado. Nem informa, nunca ganhei dois torneios, também se calhar não vai ser agora. Por isso é isso, acho que, como disse, também acredito que me vai fazer bem, vai me fazer sofrer outra vez, dar valor às vitórias, dar valor aos pontos e acredito que estou preparado e que tenho nível para passar essa fase outra vez. E o Algarve equaciona, só por ser errado, então não faz parte? Eu equaciono o Algarve, mas de verdade darei preferência até rebatida, acho que é o piso onde sou mais forte, é o piso onde se calhar posso acelerar mais, acelerar mais a entrada de pontos, por isso ainda não sei, tenho que pensar, tenho que olhar bem para o calendário e tentar tomar as melhores decisões. A semana que treinei treinei com o Padoca porque ele estava com o Domingos e ele acabou por ver o jogo. e pronto, em relação aos senadores, hei de tomar uma decisão também em Marek. Ah, mas não estávamos com o Jardim aqui? Não, não, não. Preciso? Tenho treinado no CIF, tenho tido a ajuda do Manuel e do meu pai no CIF quando é preciso, que é quase sempre quando estou no CIF, mas vamos ver. Os pequenotes ainda não dão mais ajuda? Não, às vezes só complica, não estou a brincar. Os pequenotes não estão aqui para o tênis, estão aqui para outra coisa. Para fazer a vida melhor. Mas o passado tu disseste que estavas bem sozinho, é algo que pensas é ter treinadores? Sim, por enquanto também me sinto bem sozinho, mas se calhar há de aparecer uma fase que poderá fazer falta, não sei, acho que vou analisando com o tempo. Também acho que já tenho idade para perceber muitas coisas, não tudo, mas bastantes coisas e não sei, é uma coisa que vou decidindo e vou tendo atenção porque se aparecer alguma hipótese ou sentir que preciso de alguma coisa em específico que posso acrescentar. Eu queria só comentar uma coisa. Pelas nossas contas, pelas minhas incompletas, acho que é o primeiro grande selâmico que tu não vais sem ser por ilusão, nos últimos, não sei, seis, etc. E se algo que mexes contigo, já estavas ciente disso, moda-te, ou pensas que gostavas que gostavas de lá estar, mas mexes contigo de certa forma? Não, acho que é natural, se eu não ganhei jogos, se não competi tanto nem tão bem como queria, é normal que o ranking caia e não jogamos grandes selâmicos, é uma consequência disso. Claro que gostaria de voltar o mais rápido possível, mas é algo que tem a ver com naturalidade. e também entender porque é que não o jogo, e eu percebo porque é que não o jogo, porque o ano passado houve coisas mais importantes para mim do que, se calhar, dar prioridade ao ranking e jogar a Europa este ano. E não estou a repetir das decisões do ano passado, acho que era necessário o ano que tive e aqui estou eu para tentar voltar o mais rápido possível. Obrigado.